Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de Kogama, e hoje só estamos aqui numa manhã... Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, estamos aqui no Speedrun! Isso mesmo! E olha só, pessoal, o labezinho aqui, fofinho, manhã! Sim, uma gracinha, pessoal! Tem umas plantas aqui com alguns fios, pessoal, nossa! Não é meio carnívora ela, não? Ah, tá... Não, não sei! Acho que não. Talvez é uma planta de cabos, pessoal, não sei. Gostei, muito legal! Então, Mami, bora começar? Bora começar! Gente, então esse aqui é o Speedrun, né, quando passar essa linha amarela você sai correndo. Ok, olha que bonitinho, tem uns aviõezinhos ali, gostei! Não tem que pular no avião não, né? Espero que não! Bora! Uhul! Aqui, uou! Pra onde que eu tô indo? Nossa, gente, calma! Ah tá, ó, eu perdi o Speed, agora a gente volta com o Speed, pessoal. Calma aqui, tem Speed. Uhul! Uhul! Uou, tô conseguindo! Ah, não, 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 não! Nossa! Eu quase caí, Ju! Mãe, eu voei! Você morreu? Não! Ah tá, achei que você tinha morrido. Nossa, aquele... Gente, aquilo foi bonito, hein! Consegui! Gente, eu também consegui! Não, 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 não! Ju... Você viu isso? Não, gente, tá de brincadeira comigo! Vocês viram isso? Ai, gente, ela bateu na parede e foi puxar o controle! Eu passei reto! Gente, tô chocada, daí agora seu controle não consegui mais! Porque sempre quando as coisas dão certo pra mim, depois alguma coisa saiada! Ai, gente, aquilo foi muito engraçado, mas o que que aconteceu? Engraçado! Quer dar uma entrevista pra gente, o que que aconteceu? Graça! O que aconteceu é que agora eu não consigo mais passar, tá? Você não consegue? Não! Ai, calma! Hahaha! Gente! Gente, sério, eu sou muito azarada, como é que pode isso? Nossa! Me fala! Como assim, mãe? Eu toda me achando, nossa! Passei de primeira! Passei de primeira? Como assim, gente? Chateadíssima agora! Nossa, mas... Oi, esse aqui tem veneno! Também agora eu vou devagar... Não, não! Agora você não consegue, vai! Ai, gente, muito bom! É sério! Ah não, gente, não, não me conformo! Não me conformo! Uou! Tá, deixa eu me concentrar, porque eu vou conseguir passar, não é possível, gente! Ah, eu bati no veneno! Ué, eu morri! Ué, gente, eu caí de altura e morri! É, mãe, toma! Não, cair de altura é óbvio, né, gente? Hahaha! Tem que ser de uma altura pra cair! É, vai cair do chão, né? Ai, gente, é cada coisa, viu? Gente... Não, a minha mãe tá tão triste! Não, eu tô tão chateada que eu tô até falando coisa errada já! Uou! Ai, ai... Aqui... Ah, pera aí... Aí, 3, 2, 1 e vai! Aí, opa... Não, não, não! Calma, que tá tão rápido agora! Uou! Pega speed! Nossa, 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 não! Morri! Beleza! Gente... Pega speed, 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 speed... Aqui, para, Cris, vai com calma! Sobe aqui com muita calma, porque você passou reto aqui! Mãe, a terceira fase é muito difícil! Sério, Ju? Uhum, tem alguns venenos! Nossa... Aí atrapalha! Calma aí... Tá, eu tô na segunda agora, Ju, finalmente eu passei, mas parece ser bem difícil essa, hein? Ah, mano... Já morri, já morri! Segunda é ok, mãe! Mas a terceira, nossa, gente, a terceira... Foco, Ju, foco que você consegue! Uou! Pum! Gente, essa aqui eu tô achando difícil já! Gente... Não, dei de cara na parede! Aaaah! Pera, tem que subir? Que desafiador isso, gente! Nossa, imagina se eu tivesse caído, pessoal! Uou! Calma aí... Que isso, meu! Que massa! Muito massa esse speedrun, gente! Mãe, eu entrei no guarda-roupa, assim, muito massa! Guarda-roupa? É, tinha um monte, assim, tava piscando e tudo mais, era muito massa! Sério? Aham! Que legal! Aqui vai... Uuuuh, Cris, vai! Isso, yes! Opa, para, pega o speed aqui, Cris, senão você não vai conseguir passar! Boa! Não, gente! Boa! Calma aí, pessoal, que olha só que bonitinho! Não, eu perdi o speed, eu tava de frente com o portal, tá de brincadeira! Tem um pinguim na praia, o que ele tá fazendo aqui, mãe? Ué, tá com calor! Mas o pinguim, ele fica no gelo, pessoal! É, gente, ele é um pinguim revolucionário! Ele é o pinguim Olaf, pessoal, que gosta do verão, ó! Ele deixa aquele guarda-chuvinha lá com neve em cima dele! Ah, tá, tá, tá! Com gelinhos caindo! Aham! Gente, olha só, calma! Conseguiu passar da terceira, Ju? Ah, passei, passei! Ah, passou? Já tô na quarta, só que a quarta também não tá facilitando a minha vida! É! Eu não sei o que eu tô fazendo de errado! Calma! Gente, essas coisas aqui foram feitas para não facilitar mesmo! Opa! A para ser desafios! Nããããããããããããããããããão! Agora eu estou muito azarada! Sabe? A gente vai dar um jeito, pessoal, calma, calma... Não! Gente, eu não consigo passar do segundo agora! Ixi... Ah, não bate. Eu fiquei tão chateada por morrer aquela hora, que agora tudo tá difícil pra mim! Amém abalou, pessoal, abalou... Fiquei abalada! Ficou... Gente, o avião tá apagando fogo. Sério? Você passou da fase do pinguim? Não. Gente, a fase do pinguim tem uma parte ali que tá difícil. É. É igual que não tem veneno, mas só que, mesmo assim, tá difícil. Tem que pegar um pulão assim pra você conseguir passar, entendeu? Sim. Nossa, tipo, o speedrun aqui do Kogama é bem mais difícil do que Roblox, por exemplo, porque se você ficar parado, você perde teu speed. Então, pessoal, verdade. E lá no Roblox não, né, você continua. Então é bem mais desafiador isso aqui. Por isso que tem várias faixas, né. Sim. Nossa, gente, morri aqui. Uou, uou, uou. Mó chateada. Nossa, gente. Ó, mãe, vou me concentrar, agora passo, hein. Tá, vai, passa. Vai, 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 passando. Vai, 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 passando. Eu estou passando. A Júlia passou, a Júlia passou, a Júlia passou. Aàah! Não, passou. Uh, uh! Tá, 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 consegui passar da faixa que não tava passando. Ah. Agora vai! Continue. Já é um ponto positivo. Não! Uou, uou... Vai, 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 Julinha, vamos passar esta fase, a mãe está no level 3! Que 3? Não, 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 você tá... Tô no 2 ainda! Não, 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 você vai pro 3, então a gente fala que você tá no 3, entendeu? Ah, entendi, você já tá falando que eu tô no 3 já, daí assim eu vou passar, entendeu? É, isso aí! Ok, tá, espero que dê certo, espero que dê certo... Não, 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 não... Não, gente, eu não consigo! Gente, eu tava tão perto, tão perto! Mãe, era o último pulo, era só eu dar mais um pulo e eu conseguia! Nossa, pessoal... Não! E eu que tô no segundo ainda, gente! E eu que tô no quarto, mãe, ainda? Gente... Esse aqui é bem difícil! Sim, é muito desafio aqui, tá pensando o quê? Até no Roblox é difícil, mas, gente, Kogama, parkour... É muito difícil! Pensa, mãe, é um parkour com velocidade! Então... E a gente, né, não é das melhores aqui do parkour do Kogama! Ah, eu passei! Eu passei! Passou? Eu passei! Nossa, imagina se eu faço igual a mãe! O quê? Ah, passa reto? Então, eu passei reto aquela hora porque eu tava com speed ainda! Então eu fui andar e saí voando, né? É... Gente, isso aqui é muito colorido, mãe! Sério, Ju? Muito colorido, nossa! Que massa! Queria tá aí pra ver, gente! Aqui, ó... Sei não, né? Sei não... Ah, nossa! Nossa, eu fui pulando, gente, vocês viram? Eu fui tipo, quicando assim, igual uma bolinha, tipo... Pong, pong, pong... Ai, ai... Calma... Não é, Crisinha? Yes! Calma, calma, calma... Eu tô partindo meu plano, pessoal, aqui, Elô... Calma, calma... Eu queria fazer isso mesmo... Sobe a escada devagar, não vai fazer igual aquela hora, ó... Não vai fazer igual aquela hora... Isso... Passei, gente! Boa, mãe! É, não sei se é uma boa, não... Por que não? Porque essa fase tem veneno. Ah, então... Essa daí eu não vou falar que é fácil, mas não é difícil, entendeu? Parece fácil, mas é difícil! Ela é média, pessoal, aqui... Sei não, hein, Ju... Sim, ela é média, pessoal... Nossa! Pra onde que eu tenho que cair? Eu passei reto, bati de cara na parede! Ah, você... Hã? Que parede? Ah, tá, tem que vir... Lá no final, tinha que ter virado, gente... É, você tem que virar, né, mãe? Agora eu tô presa aqui embaixo, pelo menos eu não morri... Ah, mas... Só que eu não vou conseguir escalar daí! É, daí você vai... Daí eu vou ter que morrer, gente... Daí a mãe escala pra sempre, pessoal! Não! Aqui, ó... Pera... Nossa, aí, calma! Beleza, pessoal! Uou! Nossa, vocês viram isso? Conseguiu passar a próxima, Ju? Eu tô muito perto de passar a mãe! Sério? Tipo assim, muito perto! Que bom! Muito perto eu passei! Yes! Ai, eu não vou dar uma de mãe isso aí, assim, correndo do lado, pessoal... Porque senão... Nossa, gente, essa fase do veneno aqui eu não consigo fazer a curva! Sério! Não consegue, mãe? Bem complicada! Ah, essa daí foi a parte mais fácil do parkour! Ah, tá de zoeira! Não, pior que não! Eu não tô conseguindo, pessoal! Olha as ervelizinhas, que bonitinho! Mas eu vou conseguir, porque as outras eu consegui, eu achei que não ia conseguir, e eu consegui! Então essa eu também vou! Nossa, pessoal, quantos consegui, a mãe falou nessa fase! É, porque eu quero conseguir, entendeu? Consegui, 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 pessoal! Aí, ó, fiz a curva! Ó! É, tem que bater na próxima parede, né? Então... Agora você tem que conseguir fazer a curva... Consegui, consegui a próxima parte, entendeu? Gente, deu um bug agora na minha mente... Gente, eu tô falando coisas muito loucas, desculpa! Gente, aqui ó, uou! Uou! Não! Nossa, pessoal, não, deu já por hoje... Deu por hoje! Deu por hoje, assim, eu não consigo passar essa fase de tronco de árvore, muito difícil, mãe! Ai! Ó, agora que eu percebi que é uma árvore gigante aqui, pessoal, nossa! Mas foi muito divertido! Eu parei aqui, pessoal, na fase 6, e a Mamis? Na 3! Aêêêê! Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, e 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 se inscreva no canal! Tchau, tchau!